Pega a vitória, pra cá! Pega a vitória, pra cá! Ela é lá, Larissa. Penta no Lia, é. Ela é recente, que ela era de São Paulo. Aplausos E aplausos Vem, vem, vem 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 Lá da vai Vem, vem, vem Só vem outs que quacking de nada Música E aí, você anda no metro ou não? Eu sou tudo um metro. E aí, Matheus. Esse aqui está a bounty, ó. Parabéns! 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 Ná Zweite. Parabéns! 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 A Mãe! A Mãe! A Mãe!